Seus olhos verdes Quase que da cor das plantas que eu comprei Me alucinam quase De um jeito quase que nem sei Onde termina O começo do fascínio dessa ilusão Que extermina o medo Quase que o medo de uma paixão Paixão Seus olhos verdes Quase que da cor das plantas que eu comprei Me alucinam quase De um jeito quase que nem sei Onde termina o começo do fascínio Dessa ilusão Que extermina o medo Quase que o medo de uma paixão Seus olhos verdes Quase queimam Quase teimam Me fazer amar A incerteza da fumaça que sua boca Espaireceu no ar Tudo que paira Tudo que paira Para a vista De um coração Apaixonado Num apartamento Entre plantas verdes Quase que da cor dos olhos Seus olhos verdes De sua visão Seus olhos verdes Quase queimam Quase queimam Quase teimam Me fazer amar A incerteza da fumaça que sua boca Espaireceu Espaireceu no ar Tudo que paira Para a vista De um coração Apaixonado Num apartamento Entre plantas verdes Quase que da cor dos olhos De sua visão De sua visão